É, você bagunçou com a cabeça de uma mulher, viu? Uma mulher que se acha poderosa, a grande, uma mulher que se acha demais, você bagunçou com a cabeça dela, sabe por quê? Porque ela olha pra você e ela pensa, por que que gostam tanto dela? O que que viram nela? Ela acha até que você é feia, acha que você é sem graça e acha que você nem merecia estar no lugar de destaque que o Senhor tem te colocado. Mas assim, manda-te dizer o Senhor, eu estou repreendendo uma inveja, estou repreendendo uma interferência malegna que vem, por causa das palavras dessa mulher, porque essa mulher, ela é maldosa pra falar de você. Mas o Senhor está repreendendo uma a uma das palavras que ela mencionou contra você. Eu vejo você fazendo uma postagem ali nas suas redes sociais, de uma benção, uma vitória carimbada, assinada que vai chegar. E essa mulher vai ver, porque tudo que você faz, ela vê. E o Senhor manda dizer que nesse dia, haverá uma mudança de pensamento nela. Nesse dia, o Senhor vai mudar a maneira que ela te enxerga. Porque o Senhor está tirando uma raiva de dentro do coração desta mulher. Essa mulher sente raiva de ti, porque ela não se sente querida, ela tem um complexo de inferioridade muito grande. Mas a partir de uma vitória que o Senhor te concederá, vai ser tão grande o que Deus fará na sua vida, que até o coração dessa mulher vai mudar a teu respeito. A raiva vai sair, a alegria vai entrar, porque você é uma pessoa extremamente produtiva. Você é uma pessoa tão produtiva, que até nas suas vitórias, alguém será abençoado. Crê em nome de Jesus. Amém.